Ações americanas. Qual é o investimento que se comporta de forma negativamente correlacionada com as ações americanas? Nenhum. Desconheço. Quando as ações americanas sobem, não tem, por exemplo, uma moeda forte que cai. Por quê? Porque as ações americanas já são diretamente relacionadas ao dólar. Então, quando eu invisto em ações americanas, eu estou fazendo um investimento da esperança. Porque eu estou, querendo ou não, eu estou investindo o meu dinheiro lá, porque alguém me disse que é bom, porque alguém analisou e teve uma previsão do futuro, fez aquela previsão. Não, esse investimento é bom, então eu vou investir lá porque é americano, porque é uma empresa grande. Poxa, isso é investimento da esperança. Eu vou lá, analiso e depois eu fico rezando para dar certo. Ou seja, para a realidade se adequar à minha expectativa. Eu não lido com o investimento da esperança. Eu não lido com um investimento que, poxa, acho que vai dar certo. Então, eu vou lá fazer, se tudo der certo, eu vou rezar aqui, vou rezar para eu ter feito minha análise certa, para eu ter considerado que a taxa de juros vai ser tanto e ela realmente vai ser, que não vai ter nenhuma surpresa. Poxa, eu não faço investimento da esperança. Eu invisto para ter grandes ganhos sem risco de perda. Esse é o meu jogo.